Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios do Copyright Pois é galera, sim, estou aqui meu querido Alanios do Copyright Porque nós temos que conversar aqui sobre o futuro de Mortal Kombat pós Kombat Pack 2 Sim rapaz, já estamos conversando aqui sobre o futuro Porque muita gente ficou meio que em dúvida aí com relação a qual seria esse futuro Até mesmo pelo nome que o Mortal Kombat 11 agora recebeu né, que é o nome Ultimate E porque muita gente também achava que nós teríamos sim o novo modo história aparecendo agora Só que isso não aconteceu E esse pensamento de muitas pessoas é devido a alguns possíveis leaks que a gente tinha visto aí Inclusive nesse aqui nós vamos citar um em específico que acabou acertando os personagens que viriam nesse Kombat Pack Vocês vão entender daqui a pouquinho os motivos aí Mas antes de continuar você já sabe muito bem né cara Não deixe vazar nada, mas clique aí no like entendeu Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem aí vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site que é meiolo.net A nossa plataforma roxa de lives também Acesse os nossos grupos lá do Discord e do Telegram Que a gente tem um contato mais direto com a galera lá Então vamos lá Meu querido Alanios, começando a falar sobre isso aí cara Tivemos Kombat Pack 2 aparecendo Milena, Ren, Rambo Tá todo mundo feliz, todo mundo animado Querendo ver o gameplay desses personagens aí Esperamos que a Netherrealm não enrole para poder mostrar Mas uma coisa que ficou aí coçando a cabeça da galera entendeu Marretando para ser mais específico Foi a falta de um Story Pack Que muita gente acreditava que viria aí Aí vamos dar uma recapitulada aí Inclusive nós fizemos uma live nessa semana com o Speed e com o Max Viana Onde a gente mostrou cara para vocês esse possível leak lá Onde esse cara há uns 4 meses atrás Ele tinha comentado lá Que ele tinha jogado o Aftermath 7 dias antes do seu lançamento E ele dá detalhes bem específicos da história Entendeu? Com relação ali ao Fujin, o Raiden e o Shenzung se unindo e tudo mais O Shenzung ganando os dois A nossa opção de escolha entre Liu Kang e Shenzung no final também Então ele deu bastante dos detalhes ali para a gente do que realmente aconteceu Só que nesse mesmo leak cara Mais para o finalzinho Ele comenta lá falando que a Milena ela tinha sido movida E que no final das contas Esse próximo pack que sairia depois do Aftermath que a gente teve aí Seria de fato Rambo, Milena e Rain Ele comenta o nome desses 3 personagens Se vocês forem nessa nossa live lá que aconteceu essa semana Vocês vão ver lá esse print que nós mostramos para vocês Mas não para por aí né Alanis Porque rolou mais coisas aí meu amigo Ele comenta nesse leak e a gente fala Vocês vão saber que eu estou certo quando o Rambo for anunciado Ele fala especificamente dessa forma mano A gente vendo o lançamento desses personagens A gente fica com o pé atrás A gente volta lá no leak e dá mais uma olhada Confirma essas informações lá no leak E ele vem com mais informações de que Há sim possibilidade de um conteúdo estendido Aonde a gente teria mais um pack de personagens E aí encerraria um último pack de expansão de história Então a gente tem em cima desse leak né Os planos que ele comenta São planos de mais personagens e planos de mais história Pois é né cara Sempre tem o Mas aí mesmo Porque ele acertou esses 3 personagens que foram revelados nesse combat pack aí E nesse mesmo leak cara que nós mostramos pra vocês aí Além de dar detalhes do Aftermath Desses 3 personagens que foram anunciados e tudo mais Ele ainda comenta sobre o que seria um Aftermath aí Continuação né Um 2 e tudo mais Que envolveria aí meus amigos O Havik e o Daegon Onde eles estariam com a coroa verdadeira da crônica E formariam a existência ali A maneira deles Pra poder assegurar o caos E nisso ali nós teremos o envolvimento de outros personagens Como Quan Chi, possivelmente Takeda, Shinnok, Teivin Até o Heiko mesmo entendeu Aparecendo não só no modo história Mas alguns desses também aparecendo num próximo combat pack aí Como personagens jogáveis A gente tem sim esses indícios Porque esse cara realmente acertou com relação aos personagens aqui Esse trecho de história A gente chegou a mostrar até um outro leak na live lá Que leva pra algumas coisas meio que viajadas assim na minha opinião Pode ser que algumas coisas que ele esteja comentando sejam verdadeiras Mas nem tudo entende Pode ser que no final das contas eles modifiquem alguma coisa Ali tem muita viagem É algo que saiu antes do Aftermath Então tinha bastante coisa que pode ser alterada Ele pode ser bem reescrito Mas uma coisa que me intriga É que se a gente vai ver Tem a biografia dos personagens E tem lá a biografia do Rey Querendo o local dele No panteão de Edenia Onde tem Rey Ele coloca o Argus na história Vai ter Teivin e Daegon Então tem as pontas soltas A Melina também é trazida de volta pela crônica Então tem as pontas soltas que podem indicar sim uma continuidade da história Esse é o ponto chave aqui E não para por aí meus amigos Porque além desse leak que a gente tá mencionando aqui com vocês A gente tem uma outra coisa pra poder mostrar Recentemente aí que o The Teeny postou Entendeu? Vou até trocar a perspectiva de tela aqui pra vocês Estamos aqui no tweet do cara Eu até dei uma traduzida aqui Através do próprio Twitter Mesmo, entendeu? Onde ele fala que ele acabou de receber notícias lá De que a história da Warner Bros Aí ele coloca essa sigla aqui, né? Comentando que o Aftermath 2 acabou vazando e tudo mais Aí ele falou Pesquisem Eu não posso vincular o link aqui Por conta de direitos autorais E essa sigla aqui A gente foi dar uma pesquisada Mas o Alanius deu uma olhada aí pra nós E ele acabou descobrindo do que se trata, Alanius Manda ver aí, cara Essa sigla é uma sigla de proteção de copyright Então, é uma lei norte-americana Que impede que qualquer conteúdo Seja divulgado e tudo mais Pra proteger os direitos do autor Então, o que deu pra entender Em cima do que o The Teeny escreveu aí É o seguinte Aquele vazamento Ele foi protegido por uma lei de copyright A Warner foi lá e falou Agora isso daqui vai ter copyright Ninguém mais pode falar dessa parada Isso é pesado Porque ou é pra ninguém mais comentar E ficar tudo na surpresa Ou entra naquele mesmo lance Que a gente tava, né Comentando em live também A respeito daqueles áudios lá É a mesma coisa Tirou do ar E, como diria, né O Smoke Where there's smoke There's fire Onde tem fumaça Tem fogo Se tiraram do ar Se mexeram É porque Alguma coisa tem Exatamente, cara É porque desse mato aí Meu filho Vai sair algum tipo de cachorro Não sei Esse áudio mesmo Foi uma das provas Assim, mais contundentes Que a gente teve Com relação a essa questão do copyright Porque eles tiraram no ar Imediatamente quem postou Daí veio o The Scene aí Falando que a Warner Bros Fez a proteção dos direitos autorais Desse conteúdo do Aftermath 2 Pra ninguém comentar, cara Aí, meu amigo O negócio ganha um pouco mais de veracidade Entendeu? E é uma coisa que a gente já acreditava mesmo Que viria Sabe? Por mais que não tenha aparecido agora Nesse Combat Pack 2 Com Milena, Rain e Rambo A gente acha que futuramente Ainda vai ter mais alguma coisa sim Porque se não tivesse, cara O Ed Boon Ele estaria mentindo Falando que o Mortal Kombat 11 Seria um jogo Que teria muito mais conteúdo Do que os seus jogos anteriores A gente tá fechando 3 anos agora E a média Tem sido essa Então Teria que acabar aqui Quer dizer Se acabar aqui Ele acaba no mesmo período Que acabou os outros Então ele deve estender Pelo menos Por mais um ano Pra pelo menos falar Que ele teve mais conteúdo Do que os anteriores Pelo menos mais um ano Um ano e meio E a gente não teve Nenhum tipo de versão definitiva O Ultimate aqui Não é uma edição definitiva Entendeu? Pelo menos eu acredito que não Apesar dele vir com o jogo base O Aftermath E esses novos personagens Entendeu? Eu acho que eles estão dando Apenas um nome Pro negócio mesmo Como foi o Aftermath Eu acho que futuramente Talvez numa TGA da vida Que é um cenário Muito bom Pra eles anunciarem novidades Como foi, por exemplo O anúncio do próprio Mortal Kombat 11 Eles podem mostrar Alguma coisa pra gente lá E por que não Ter o próximo título Mortal Kombat 11 Ultimate Aftermath Exatamente, cara Vamos ver que nome Que eles vão inventar Pra esse novo negócio Que eles vão fazer Mas que eu acredito Que vai ter ainda Um Kombat Pack 3 De um último modo de história Eu acredito que sim, mano Obviamente Não estamos falando aqui 100% Porque enquanto a Warner E a Netherrealm Não confirmam nada É tudo especulação e rumor E agora a gente quer saber De você, aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso que a gente comentou aqui Com relação a esse tweet Aqui do Destiny Sobre aquele possível leak Que o cara acertou Sobre o Rambo, o Ray e o Milena também Onde eles citam um trecho de história Que pode ser o que vem aí no futuro A gente vai adorar A ver a opinião de todo mundo E não se esqueça Novamente de deixar o seu likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Então ficando por aqui Um beijo Gostou? Se você deu uma olhada Na palpinha esquerda e direita De canal de vocês Até mais Fumos! Tchau Tchau